Olá, bem-vindos a mais uma atração do quarto encontro de culturas negras do Instituto Federal de Goiás, que está acontecendo junto com o sexto Seminário de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Na atração de agora, um grupo de pesquisa em cultura popular atuantes há nove anos na cidade de Anápolis, sob a liderança do mestre Tuísca. Bem, bom espetáculo para todos e com vocês o Jongo Iracema. Chegou aqui o Jongo Iracema Chegou aqui o Jongo Iracema Peço licença pro Tambu Pucandongue Peço licença pro Tambu Pucandongue Chegou aqui o Jongo Iracema Chegou aqui o Jongo Iracema É a semente no estado de Goiás É a temente no estado de Goiás Chegou aqui o Jongo Iracema Chegou aqui o Jongo Iracema Trazendo paz, alegria, felicidade 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 Oh, chegou aqui o Jongo Irasema É a semente no estado de Goiás Oh, chegou aqui o Jongo Irasema Trazendo paz, alegria, felicidade Trazendo paz, alegria, felicidade Chegou aqui o Jongo Irasema Chegou aqui o Jongo Irasema Peço licença por tambor por candongue Chegou aqui o Jongo Irasema Chegou aqui o Jongo Irasema Trazendo paz, alegria, felicidade Trazendo paz, alegria, felicidade Oh, chegou aqui o Jongo Irasema Chegou aqui o Jongo Irasema É a semente no estado de Goiás É a semente no estado de Goiás Oh, chegou aqui o Jongo Irasema Chegou aqui o Jongo Irasema Trazendo paz, alegria, felicidade Trazendo paz, alegria, felicidade Oh, chegou aqui o Jongo Irasema Chegou aqui o Jongo Irasema É a semente no estado de Goiás É a semente no estado de Goiás Chegou aqui o Jongo Irasema Chegou aqui o Jongo Irasema Trazendo paz, alegria, felicidade Trazendo paz, alegria, felicidade Oh, chegou aqui o Jongo Irasema Chegou aqui o Jongo Irasema É a semente no estado de Goiás É a semente no estado de Goiás Oh, chegou aqui o Jongo Irasema Chegou aqui o Jongo Irasema Trazendo paz, alegria, felicidade Trazendo paz, alegria, felicidade Chegou aqui o Jongo Irasema Chegou aqui o Jongo Irasema É a semente no estado de Goiás É a semente no estado de Goiás Ai, 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 ai Chegou aqui o Jongo Irasema Chegou aqui o Jongo Irasema É a semente no estado de Goiás É a semente no estado de Goiás Eu vou pro Jongo Irasema Vovó dizia no tempo da escravidão Vovó dizia no tempo da escravidão Vovó cantava no tempo da escravidão Eu vou pro Jongo Irasema Eu vou pro Jongo Irasema É a semente no estado de Goiás Eu vou pro Jongo Irasema É a semente no estado de Goiás Eu vou pro Jongo Irasema Vovó dizia no tempo da escravidão Vovó cantava 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 no tempo da escravidão Eu vou pro Jongo Irasema É na aca 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 Eu vou pro Jongo Irasema Vovó dizia no tempo da escravidão Vovó cantava no tempo da escravidão Vovó cantava no tempo da escravidão Vovó cantava no tempo da escravidão Nego cantava ponto de amarração Vovó dizia, tempo da escravidão Nego cantava ponto de amarração Ei, eu vou pro Jongo, é na cá Eu vou pro Jongo, é na cá Ei, eu vou pro Jongo, é na cá Eu vou pro Jongo, é na cá Pode desamarrar Ei, eu vou pro Jongo, é na cá Eu vou pro Jongo, é na cá Ei, eu vou pro Jongo, é na cá Ei, eu vou pro Jongo, é na cá Eu vou pro Jongo, é na cá Vovó dizia, tempo da escravidão Nego cantava ponto de amarração Vovó dizia, tempo da escravidão Nego cantava ponto de amarração Ei, eu vou pro Jongo, é na cá Eu vou pro Jongo, é na cá Ei, eu vou pro Jongo, é na cá Eu vou pro Jongo, é na cá Pode desamarrar, tem que decifrar 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 Ô, eu vou pro Jongo, é na cá 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 Ei, eu vou pro Jongo, é na cá Eu vou pro Jongo, é na cá Machado! Ei, maravilha! É isso aí, pessoal. Foi só uma introduçãozinha, tá? Agora eu quero passar a palavra aqui para os meus meninos, para os meus jongueiros, que eles vão se apresentar, tá? Falar um pouquinho da sua vida e também o que o jongue é na vida deles, ok? Eu sou a Maria. Eu tenho oito anos e três meses de jongueira-sema. De dança, tenho mais de 15 anos, trabalhando com outro estilo de dança. E na CA, a gente tem a oportunidade de ter o jongueira-sema, né? Então, é um grupo de percussão, de dança e de canto. Então, nós trabalhamos todas essas formas dentro do jongueira-sema. Meu nome é Girassol, eu tenho mais ou menos uns seis anos de jongueira-sema. Eu conheci o jongueira-sema através da filha do Neblina, da Jade. Aí ela me apresentou uma vez, apaixonei e estou aqui até hoje. Faço também capoeira, começo tuísca. E sou muito honrada a ele, a tudo que ele faz e continua fazendo por nós. Olá, eu sou a Andresa, estou no jongueira-sema desde 2015. E, jongueira, para mim é a alegria que a gente continue semeando por aí, né, mestre? Isso aí. Olá, meu nome é Tomás, estou no jongueira-sema tem seis anos. Seis anos que eu me reencontrei fazendo resistência. e existir resistência e persistência nessa que é a luta de matriz africana. Bom, meu nome é Ronaldo, vulgo Neblina. Já vai fazer sete anos e seis meses que eu estou no grupo Jongueira-sema. Eu acabei sendo apresentado pela Ludmila Machado e pela minha carreira artística como ator. Fiz três anos de artes cênicas, soube boy de breakdance também, tenho 17 anos de breakdance. Capoeira, aproximadamente quatro anos e meio. E é o seguinte, a partir do momento que eu fui apresentado pelo grupo Jongueira-sema, foi pela Ludmila Machado, e ele só veio agregar. Porque, querendo ou não, se você tendo ação participativa dentro da cultura, independente, seja capoeira, negro ou não, isso aí você sabe que vem mais a agregar. Então, dentro da minha área, agregou bastante, tá? E veio levantando muita bagagem. E fico muito agradecido por estar participando esses anos todos, até nos dias de hoje, com o grupo Jongueira-sema. Oi, eu sou o Pedrosa, sou discípulo do Mestre Tuísca, na capoeiragem, no Jongo. Agora a gente está começando o Samba Chula, né, Mestre? Isso aí. Lá na Akaá, em Anápolis. E estou muito agradecido. Eu caí no Jongo por causa da Medusa, minha namorada, futura esposa. E aí, é isso. Estou gostando demais. Quero estar sempre no meio da roda, batucando, cantando, dançando, cabeçada, rasteira. Estamos juntos aí, Mestre. Obrigadão por tudo. Maravilha, maravilha. É isso aí. Estou feliz de estar aqui hoje. Vamos para a frente, sempre. Olá, meu nome é Danilo. Estou no Jongo, juntamente com a Andresa. Desde 2015, conhecemos o Jongo. E uma oportunidade, um evento lá em Anápolis. E, desde então, estamos, sempre que possível, e mais que possível, junto com o Mestre, somos, acho que posso falar no plural, somos todos muito gratos ao Senhor de ter nascido no coração do Senhor a semente do Jongo, agora o Senhor semeia, e a gente vai ajudando a cultivar. Tudo bem. Olá a todos. Eu me chamo Salomão, conheci o Jongo em meados de 2018, acho que faz mais ou menos três anos, graças à minha companheira, que é a Girassol. E, para mim, o Jongo representa muita coisa, como cultura, diversão, como foi citado anteriormente, que os negros trabalhavam muito, e era um momento de felicidade, louvação. E também é trabalho, porque é o trabalho da continuação do ancestral, né? E eu só agradeço por ter a oportunidade de aprender isso, mais uma história, uma cultura na minha vida. Obrigado, Mestre. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Passar para a minha colega aqui. Olá, eu sou a Mariana, do Jongo Irassema já fazem cinco anos, fui trazida pelos meus amigos, pela Andresa e pelo Danilo, e pela Uélida, que não está aqui hoje, né? Foi eles que me trouxeram. E o Jongo, para mim, significa alegria. Acho que é uma palavra que define bem, assim, é alegria e é descoberta e é redescoberta e é resgate, só coisa boa. Sou muito agradecida a todos, ao Mestre, e é isso aí. Maravilha. Vamos continuar a nossa roda. Caçorra, começando, hein? Coitadinho do Zé Lindolfo, coitadinho dele, apanhou do João na preta, com a família dele. Coitadinho do Zé Lindolfo, coitadinho dele, apanhou do João na preta, com a família dele. Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Apanhou do João na preta com a família dele Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Apanhou do João na preta com a família dele Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Apanhou do João na preta com a família dele Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Apanhou do João na preta com a família dele Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Apanhou do João na preta com a família dele Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Apanhou do João na preta com a família dele Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Apanhou do João na preta com a família dele Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Apanhou do João na preta com a família dele Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Apanhou do João na preta com a família dele Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Apanhou do João na preta com a família dele Coitadinho do Zé Lindofo, coitadinho dele Lililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil Eu vou ali! Vou por ela para queimar! Lilililililinya! Vou por ela! Eu vou ali! Vou por ela! Para queimar! É para queimar! É para queimar! É pra queimar Segura aí meu povo Vou pôr dela pra queimar É pra queimar Vou pôr dela pra queimar Ô meu irmão, vou pôr dela pra queimar Eu vou ali, vou pôr dela pra queimar Vou pôr dela pra queimar Vou pôr dela pra queimar Eu vou ali, vou pôr dela pra queimar Machado! Maravilha, maravilha Tá bonita essa roda, viu? O axé tá bom, meu povo Maravilha? Nasceu o sinhá Nasceu o sinhá Nasceu no coração do tuísque Cachambu iracema No coração nasceu Cachambu iracema No coração nasceu Vocês! Nasceu o sinhá Nasceu o sinhá Nasceu o sinhá Nasceu no coração do tuísque Tá bonito! Vamos que vamos! Nasceu o sinhá Nasceu o sinhá Nasceu o sinhá Nasceu no coração do tuísque No coração do tuísque Vamos que vamos! Nasceu ossinha, nasceu ossinha, nasceu no coração do tuí Cachambuíra sema, no coração nasceu Cachambuíra sema, no coração nasceu Nasceu ossinha, nasceu ossinha, nasceu no coração do tuí Tá bonito? Nasceu ossinha, nasceu ossinha, nasceu no coração do tuí Já falei pra você, no coração nasceu Já falei pra você, no coração nasceu Nasceu, ossinha, nasceu, ossinha Nasceu no coração do Tui Nasceu, ossinha, nasceu, ossinha Nasceu no coração do Tui Obrigado a todos e a todas Nesse exato momento Vou cantar uma música Que essa música não foi feita por mim Mas foi pela minha namorada Chamada Welda Que eu chamo ela para o vulgo De Quimbotim Filho de Angola Vem Dançar o cachambu Filho de Angola Vem Dançar o cachambu Tradição e lutar Vamos nos libertar Negro é minha cor Descendo de bantus Sou cheio de ginga Da diva de emanjar Me segura Filho de Angola Quero ver você dançar Sou filho de Angola Quero ver você jogar Filho de Angola Vem Dançar o cachambu Tradição e lutar Vamos nos libertar Negro é minha cor Descendo de bantus Sou cheio de ginga Da diva de emanjar É bonito Sou filho de Angola Quero ver você dançar Sou filho de Angola Quero ver você jogar Filho de Angola Vem Dançar o cachambu Tradição e lutar Vamos nos libertar Negro é minha cor Descendo de bantus Sou cheio de ginga Da diva de emanjar É bonito Sou filho de Angola Quero ver você dançar É bonito É bonito É bonito É bonito É bonito Sou filho de Angola Quero ver você jogar Filho de Angola Vem Dançar o cachambu Tradição e lutar Vamos nos libertar Negro é minha cor Descendo de bantus Sou cheio de ginga Da diva de emanjar Da diva de emanjar É bonito É bonito É bonito É bonito É bonito Entra na roda de jongo E sente o dendê Vem a cava Sonsenre na roda de jongo E sente o dendê E quero ouvir O som da tabaque a poeira subir Quero ouvir O som da tabaque a poeira subir E vem a cava Sonsenre na roda de jongo E sente o dendê E quero ouvir O som da tabaque a poeira subir Quero ouvir E vem a cava Sonsenre na roda de jongo E sente o dendê Vem a cava Sonsenre na roda de jongo E sente o dendê Quero ouvir E quero ouvir O som da tabaque a poeira subir Quero ouvir O som da tabaque a poeira subir E vem a cava Sonsenre na roda de jongo E sente o dendê Vem a cava Sonsenre na roda de jongo E sente o dendê Quero ouvir Quero ouvir O som da tabaque a poeira subir Quero ouvir Quero ouvir O som da tabaque a poeira subir E vem a cava Sonsenre na roda de jongo E sente o dendê Vem a cava Sonsenre na roda de jongo E sente o dendê Quero ouvir Quero ouvir o som da tabaca e a poeira subir Quero ouvir, quero ouvir o som da tabaca e a poeira subir Moricoqui, coricoca, o galo carijó levou uma taca do coca Moricoqui, coricoca, o galo carijó levou uma taca do coca Coricoqui, coricoca, o galo carijó levou uma taca do coca Coricoqui, Coricoca, o Galo Carijó levou um Ataca do Coca. Coricoqui, Coricoca, o Galo Carijó quer bater no Coca. Coricoqui, Coricoca, o Galo Carijó quer bater no Coca. Coricoqui, coricoca, o galo carijó levou um atacado coca Coricoqui, coricoca, o galo carijó levou um atacado coca Coricoqui, coricoca, o galo carijó quer bater no coca Coricoqui, coricoca, o galo carijó quer bater no coca Coricoqui, coricoca, o galo carijó levou um atacado coca Coricoqui, coricoca, o galo carijó levou um atacado coca Coricoqui, coricoca, o galo carijó quer bater no coca Coricoqui, coricoca, o galo carijó quer bater no coca Minha mãe é minha avó, minha pai é minha tia O meu pai é minha avó, minha mãe é minha tia Agradeço Deus protetor, foi elas que me criou Agradeço Deus protetor, foi elas que me criou O meu pai é minha avó, minha mãe é minha tia O meu pai é minha avó, minha mãe é minha tia Agradeço Deus protetor, foi elas que me criou Agradeço Deus protetor, foi elas que me criou O meu pai é a minha avó, minha mãe é a minha tia O meu pai é a minha avó, minha mãe é a minha tia Agradeço, Deus protetou, foi elas que me criou O meu pai é a minha avó, minha mãe é a minha tia O meu pai é a minha avó, minha mãe é a minha tia Agradeço, Deus protetou, foi elas que me criou Agradeço teu protetor, foi ela que me criou Machado! Não desmata a mata, peço licença pra você seu moço Não desmata a mata, peço licença pra você seu moço Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Tem de tudo um pouco o que nós quer e garante nosso almoço A nascente do rio é lá em cima e as crianças brincam no poço Não desmata a mata, peço licença pra você seu moço Não desmata a mata, peço licença pra você seu moço Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Tem de tudo um pouco o que nós quer e garante nosso almoço A nascente do rio é lá em cima e as crianças brincam no poço Não desmata a mata, peço licença pra você seu moço Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Tem de tudo um pouco o que nós quer e garante nosso almoço A nascente do rio é lá em cima e as crianças brincam no poço Não desmata a mata, peço licença pra você seu moço Não desmata a mata, peço licença pra você seu moço Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Tem de tudo um pouco o que nós quer e garante nosso almoço A nascente do rio é lá em cima e as crianças brincam no poço Não desmata a mata, peço licença pra você seu moço Não desmata a mata, peço licença pra você seu moço Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Tem de tudo um pouco o que nós quer e garante nosso almoço A nascente do rio é lá em cima e as crianças brincam no poço Não desmata a mata, peço licença pra você seu moço Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Essa mata é tão bonita, é a alegria do meu povo Machado! O Grupo Irassema já chegou Está na hora de festejar E aí, o Grupo Irassema já chegou Está na hora de comemorar E aí, o Grupo Irassema já chegou Está na hora de festejar E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, está na hora de comemorar E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, está na hora de festejar Festejar E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, está na hora de festejar Festejar E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, está na hora de comemorar E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, está na hora de comemorar E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, o Grupo Irassema já chegou E aí, está na hora de festejar Festejar Ei, iê, 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 iê Ah, ee, iê, iê, iê Não morro nesse aquário Eu vim pra gayar no mar Jonguira, semana jangada Ai meu Deus Me aprofundo pra não afundar Não morro nesse aquário Eu vim pra gayar no mar Assar! Jonguira, semana jangada Ai meu Deus Me aprofundo pra não afundar Lá, 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 iê Lá, lá, iê Lá, lá, iê, lá, iá Lá, lá, iê, lá, iê 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 Mar no morro nesse aquário Eu vim pra gayar no mar Jonguira, semana jangada Ai meu Deus Me aprofundo pra não afundar Lá, lá, iê, lá, iê Eu vim pra gayar no mar Jonguira, semana jangada Jonguira, semana jangada E meu Deus Me aprofundo pra não afundar Lá, lá, iê, lá, iê Janguira, Sema, na jangarda, ai meu Deus, minha provida na funda Lalaí, Laiá, Lalaí, Laiá, Lalaí, Laiá Lalaí, Laiá, Lalaí, Laiá, Lalaí, Laiá Mas não morro nesse aquário, eu não morro não Eu vim pra Guiana, Janguira, Sema, na jangarda, ai meu Deus, minha provida na funda Lalaí, Laiá, Lalaí, Laiá, Lalaí, Laiá, Lalaí, Laiá Eu não morro nesse aquário, eu vim pra Guiana, Janguira, Sema, na jangarda, ai meu Deus, minha provida na funda Lalaí, Laiá, Lalaí, Lalaí Laiá, Lalaí, Laiá, Lalaí, Laiá, Lalaí, Lalaí Mas não morro nesse aquário, eu não morro não, eu vim pra Guiana, Janguira, Sema, na jangarda, ai meu Deus, minha provida na funda Mas no morro, nesse aquário Eu vim pra Gueiazar Janguira-sama na jangada E meu Deus Me aprofita na funda É uma raiz que não se endireitou Uma raiz que não se endireitou Avonis, negados, cejado Que caiu e levanda Avonis, negados, cejado Se nichou Avonis, negados, cejado Quis matado, mas oh Avonis, negados, cejado O agulho secado, cerrado, que caiu e levantou Agulho secado, cerrado, que caiu e levantou Agulho secado, cerrado, quis matar, mas não matou Agulho secado, cerrado, quis matar, mas não matou O agulho secado, cerrado, resistiu e continuou Agulho secado, cerrado, resistiu e continuou É uma raiz que não se indiretou É uma raiz que não se endireitou Ávore seca do cerrado que caiu e levantou Ávore seca do cerrado que caiu e levantou Ávore seca do cerrado que esmata mas não matou Ávore seca do cerrado que esmata mas não matou Ávore seca do cerrado resistiu e continuou Ávore seca do cerrado resistiu e continuou É uma raiz que não tem direito É uma raiz que não tem direito A puriceca do cerrado que caiu e levantou A puriceca do cerrado que caiu e levantou A puriceca do cerrado quis matar, mas não matou A puriceca do cerrado quis matar, mas não matou A puriceca do cerrado resistiu e continuou Árvore secado, cerrado, resistiu, continuou É uma raiz que não se endireitou Árvore secado, cerrado, quis matar, mas não matou Árvore secado, cerrado, quis matar, mas não matou Árvore secado, cerrado, resistiu, continuou Árvore secado, cerrado, resistiu, continuou Árvore seca do cerrado resistiu, continuou É uma raiz que não se endireitou Árvore seca do cerrado quis matar, mas não matou Árvore seca do cerrado quis matar, mas não matou Árvore seca do cerrado resistiu, continuou Avôs secado, cerrado, resistiu, continuou Machado! Ô senhor, ô senhor Tô pensando agora em me mudar Já plantei o meu, o meu jacarandá Rodei a roda, fiz a gira girá Mas eu vou agora para a Ruanda Ruanda, Ruanda, Ruanda Ruanda, eu vou agora para a Ruanda Ruanda, 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 Ruanda Eu vou agora para a Ruanda Mas o senhor, e o senhor Tô pensando agora em me mudar Botei o meu, o meu jacarandá Rotei a roda, fiz a gira-gira Mas eu vou agora para a Ruanda Ruanda, Ruanda, Ruanda Ruanda, Ruanda Tá bonito! Eu vou agora para a Ruanda Ruanda, Ruanda, Ruanda Ruanda Eu vou agora para a Ruanda Mas o senhor, e o senhor Pensando agora em me mudar Mandei o meu, o meu jacarandá Rotei a roda, fiz a gira-gira É um caos na terra, mas eu vou me mudar Ruanda, Ruanda, Ruanda Ruanda, Ruanda, eu vou agora para a Ruanda Ruanda, 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 Ruanda Ruanda, eu vou agora para a Ruanda Mas o senhor, e o senhor Pensando agora em me mudar Plantei o meu, o meu jacarandá Rotei a roda, fiz a gira-gira Mas eu vou agora para a Ruanda Ruanda, Ruanda, Ruanda Ruanda, Ruanda Mas o senhor, e o senhor Pensando agora em me mudar Plantei o meu, o meu jacarandá Rotei a roda, fiz a gira-gira Mas eu vou agora para a Ruanda Ruanda, Ruanda, Ruanda Ruanda Eu vou agora para a Ruanda Ruanda, Ruanda, Ruanda Ruanda, Ruanda A Ruanda Eu vou agora para a Ruanda Mas o senhor, e o senhor Pensando agora em me mudar Caos na terra, mas eu vou me mudar Ruanda, Ruanda, Ruanda Ruanda Eu vou agora para a Ruanda Ruanda, Ruanda Eu vou agora para a Ruanda Mas o senhor, e o senhor Pensando agora em me mudar Plantei o meu, o meu jacarandá Mas eu vou agora para a Ruanda Ruanda, Ruanda, Ruanda Ruanda, Ruanda Eu vou agora para a Ruanda Ruanda, Ruanda, Ruanda Ruanda, Ruanda Eu vou agora para a Ruanda Mas o senhor, e o senhor Pensando agora em me mudar É bonito Plantei o meu, o meu jacarandá Rodei a roda Rodei a roda, fiz a gira-gira Mas eu vou agora para a Ruanda Ruanda, Ruanda, Ruanda A Ruanda Eu vou agora para a Ruanda Eu vou agora para a Ruanda De tão bonita se queimou Foi vovó, vovó, vovó E quem falou de tão bonita se queimou Foi vovó, vovó e quem falou de tão bonita se queimou Bez a de luz para as mariposas, mais ligeira eu logo sou Bez a luz para as mariposas, mais ligeira eu logo sou Porque a luz para as mariposas, mais ligeira eu logo sou Porque a luz para as mariposas, mais ligeira eu logo sou Porque a luz para as mariposas, mais ligeira eu logo sou Porque a luz das mariposas de tão bonita se queimou Foi boba quem falou de tão bonita se queimou Desejo luz das mariposas, mas ligeira eu logo sou Desejo luz das mariposas de tão bonita logo sou Porque a luz das mariposas de tão bonita se queimou Porque a luz das mariposas de tão bonita se queimou Foi boba quem falou de tão bonita se queimou Vou chegando, vou chegando, dá licença de eu entrar Pra pisar nesse terreiro, meu Deus do céu Vou jongar, vou tabiar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Ô, lê, 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 lê Ai, meu Deus do céu Vou jongar, vou tabiar Vou chegando, vou chegando Dá licença de eu entrar Pra pisar nesse terreiro, ai, meu Deus do céu Vou jogar, vou tábiar Vou jongar, vou tábiar Vou chegando, vou chegando Dá licença de eu entrar Pra pisar nesse terreiro Meu Deus do céu, vou jongar, vou tabiar Vou jongar, vou tabiar Vou chegando, vou chegando Dá licença de eu entrar Vai pisar nesse terreiro, meu Deus do céu Vou jongar, vou tabiar Ai meu Deus do céu Vou jongar, vou tabiar Vou chegando, vou chegando Dá licença de eu entrar Vai pisar nesse terreiro, meu Deus do céu Vou jongar, vou tabiar O galo canta e o pintinho vai piar Boi puxa carro e o bezerro quer mamar O galo canta e o pintinho vai piar Boi puxa carro e o bezerro quer mamar O galo canta e o pintinho vai piar Boi puxa carro e o bezerro quer mamar O galo canta e o pintinho vai piar Boi puxa carro e o bezerro quer mamar O galo canta e o pintinho vai piar Boi puxa carro e o bezerro quer mamar A saia dela tá cheia de carrapicho Ontem a noite ela foi dormir com os bichos A saia dela tá cheia de carrapicho Ontem a noite ela foi dormir com os bichos Eu vi eu tava lá A saia dela tá cheia de carrapicho Ontem a noite ela foi dormir com os bichos Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lê, 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 L Dá um bigada, mancador, mestre Truísca no tambor Senti saudade, meu amor, sentiu também Dá um bigada, mancador, mestre Truísca no tambor Senti saudade, meu amor, sentiu também Dá um bigada, mancador, mestre Truísca no tambor Senti saudade, meu amor, sentiu também Dá um bigada, mancador, mestre Truísca no tambor Cada mancador, mestre Truísca no tambor Senti saudade, meu amor, sentiu também Dá um bigada, mancador, mestre Truísca no tambor Senti saudade, meu amor, sentiu também Senti saudade, meu amor, sentiu também Dá um bigada, mancador, mestre Truísca no tambor Dá um bigada, mancador, mestre Truísca no tambor Maravilha, pessoal, a roda tá boa Com muita fé, muita fetiga, muita energia boa Mas, estamos terminando aqui a nossa roda Tá? A nossa brincadeira Tirar o microfone, porta pro truísca aqui Que o patrão tá cobrando lá Tá, meu povo, então, estamos terminando aqui a nossa brincadeira A nossa roda de jogo Vocês puderam ver aqui que bacana, né? Que alegria O ritmo pra cima Contagiante Tambor bate forte no coração aí Então, é isso aqui Essa é a manifestação, né? Da nossa cultura, do nosso povo Das nossas danças populares Então, foi um prazer participar aqui desse evento Como já disse, gratidão A direção do evento, todos os profissionais que estão aqui trabalhando, né? Empenhando aí Um bom trabalho Então, agradeço meus alunos Também, porque vieram Quem não veio, que realmente tá justificado Foi uma coisa, né? Séria, como eu falei pra vocês Mas, nós estamos de parabéns Meus alunos Jongueiros e jogueiras Tão de parabéns Pessoas empenhadas Tão crescendo Tão desenvolvendo Agradeço a eles por confiar em mim Né? E andar junto comigo E agradeço sobre todas as coisas O nosso Deus criador de todas as coisas, né? Que é o Pai dos Espíritos Então, muito obrigado a todos Vou cantar a última cantiga Pra poder fechar essa roda aqui Falou, meu povo E até a próxima, se Deus quiser Vamos lá? Caxambu iracema, gente Já vai embora Obrigado a todos que ficou até aqui agora Lê, 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 lê Lê, 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 l Lê, 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 L Lê lê, lê lê lê, ah Caxambura sema a gente, já vai embora Obrigado a tudo que ficou daqui agora Lê lê li, lê lê lê, ah Lê lê lê, lê lê lê, ah Caxambura sema a gente, já vai embora Obrigado a tudo que ficou daqui agora Lê lê lê, lê lê lê, ah Machado! Muito obrigado! Obrigado!